Quem sabe cantar assim comigo, ó Só quem tá com medo de amar aqui em Manaus Vai cantar comigo agora, hein? Ei, ei, um, dois E quando eu te der um sorriso, me dá Que tudo bem, você é lindo, quem mais te deseja Manaus, canta, canta Tá com medo de um paré Tá com medo do amor e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em você E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez Mas quando eu te der um sorriso, me dá Que tudo bem, você é lindo, quem mais te deseja E não tem mais te deseja Canta, canta, canta Tá com medo de um paré Tá com medo do amor e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em você abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez E do carinho que a gente fez